Bom, pra gente poder fazer a nossa pence de lordose, tá? A gente tá trabalhando com o vestido tubinho e ele não vai ter recorte na cintura. Quando eu tenho recorte na cintura, tá? Se a pence, se ficar um excesso de tecido aqui atrás, nas costas, eu posso fazer a correção, né? Depois. Depois, porém, quando eu tenho um vestido que é totalmente inteiro na parte das costas, eu preciso fazer essa pence, tá? De lordose camuflada. Eu já preciso fazer ela aqui, porque depois não vai ter como eu corrigir no meu molde, depois que eu cortar, montar a peça. Por quê? Porque eu não tenho divisão nenhuma na cintura aqui, eu não tenho costura na cintura, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa pence de lordose. Vamos lá. Tati, por que a gente tem que fazer essa pence? Por quê? Na parte das costas, tá, gente? É diferente da barriguinha, né? A barriga, por mais que ela seja super chapada, né? Ela tem a parte mais arredondada. A parte da cintura aqui, das costas, do centro costas, ela sempre é um pouquinho mais funda, correto? E aí também, se a gente contar, a gente tem um volume aqui, ó, do bumbum. Então, automaticamente, a gente acaba tendo um excesso de tecido aqui, ó, na parte costa, que é um excesso feio, tá? Tira todo o formato aí bonito da sua peça. Então, a gente precisa fazer essa correção. É uma pence camuflada. Então, o que nós vamos fazer? Isso vai depender muito, ó. Eu vou fazer aqui a parte da cintura, ó. Lembra que essa aqui é a linha da minha cintura, onde tá vermelho, tá? Essa aqui foi a parte do molde que eu fiz, né? Aonde eu coloquei a minha pence, tá bom? Por isso que eu tive que fazer essa linhazinha aqui, porque eu transferi a minha base pra cá, tá? Vou até mostrar aqui a base que eu fiz, né? A base costas que eu tenho aqui da minha, da medida da minha cliente, sob medida da minha cliente. Ó, a linha da cintura tá aqui. Então, esse excesso aqui de tecido é por quê? Porque quando a gente fecha a nossa pence, né? Lembra que a gente precisa fazer a correção, mas automaticamente, ó, ela tá retinha, ó. Coloquei até em cima de uma linha aqui pra vocês verem, ó. Ó, numa linha base aqui, tá? Pra gente poder entender um pouco sobre essa questão, tá? Tanto de pence, de cintura, tá? E sobre a nossa base costas também. Então, vamos já. Entendendo que a minha linha é essa linha vermelha, tá? Eu vou subir pra cima aqui da minha cintura um centímetro, tá? Tatiana, quando que eu desço, Tati? Da cintura pra baixo, em direção aqui à saia? Eu vou descer, nesse aqui, um e meio. Tati, isso é uma regra? Não. Não é uma regra porque vai muito do quê? Do corpo que a gente esteja trabalhando. Geralmente, esse um centímetro pra cima, acaba sendo uma regrinha assim. Às vezes, a gente precisa até subir mais, se a pessoa tiver as costas muito centro, costas muito fundo. Mas isso varia um pouquinho. Agora, dessa cintura aqui, ó, pra baixo, em direção à saia, é... Eu coloquei um e meio, mas poderia colocar de dois a dois e meio também. Porque se a pessoa tem um volume de bumbum muito alto, E aí, você percebe que as costas dela é muito funda aqui. Ela tem a cinturinha muito fina. Principalmente, pra quem tem cinturinha fina e o bumbum bem avantajado, tá? Pra quem tem, talvez, a modelagem plus size, ou então, tem uma circunferência de cintura maior. Geralmente, é essa medida que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Mas quem tem a cinturinha muito fina e aquele bumbum bem volumoso, Lógico que sabe? Quando a gente coloca uma calça comprida que a gente compra, sabe? Pronta e fica vazando aqui, fica aquele espaço aqui, na parte das costas, do centro-costas, É isso que eu tô falando, tá? Então, isso vai variar muito de um manequim para o outro. Mas a regra seria, basicamente, essa aqui. Você começando por essa aqui, na medida que eu saí, já tá maravilhoso. Então, ó, um centímetro pra cima e um e meio pra baixo. E aí, o que que eu faço? Muito simples, gente. Eu vou ligar esse traçado com uma diagonal, ó, a minha cintura, lá na lateral, ó, certinho, tá, gente? Certinho. Ó, liguei e ligo também aqui embaixo a minha cintura. Ou seja, essa parte aqui, ó, todinha, nós vamos fechar ela, tá? Vai ser uma pence aí que nós vamos fazer. Olha só como é que vai ficar bacana. Eu fiz essa mesma pence lá no Heels, né? Só que em tamanho pequeno, né? Eu acho muito legal fazer no tamanho real, que aí vocês conseguem ter uma noção de como vai ficar a peça aqui, que ela vai entrar um pouquinho aqui, tá? Ó, vamos lá. Eu sempre pego a peça, tá? De baixo pra cima, ó. Pego aqui, faço a minha dobra aqui, ó, na linha de baixo. Olha. Nisso que eu dobrei, eu vou lá e fecho a minha pence aqui, ó, onde a linha que eu criei aqui, ó. Pego, vou dobrando, ó. Igual a pence mesmo, ó. Dobra mesmo. Aí vai lá, ó. Passa já a sua cola ou o seu durex. Eu vou passar a cola. Já vai ficar fechadíssimo. Ó. Olha que bacana que ficou. Tô mostrando no tamanho real, tá? De um manequim que eu tô trabalhando aí, que é um manequim 44. Olha aqui. Você percebe que essa linha aqui do centro, né? Pra fazer essa correção de pence, eu preciso ter, ó, essa abertura aqui no centro costas. Que é uma abertura que, se eu tô fazendo o vestido estilo batinha, todo soltinho, eu quero fazer essa correção. Eu posso simplesmente, como ser um vestido batinho, eu não preciso, às vezes, de um zíper, ok? Vai fazer totalmente soltinho, mas eu posso fazer essa correção e criar uma costura aqui no centro costas. Mas o vestido de hoje, por ser um tubinho justinho no corpo, então eu vou colocar um zíper aqui, correto? Então, ó, eu preciso dessa costura no centro costas, tá? Nunca se esqueça disso, pra poder fazer essa correção. Então, essa correção funciona tanto pra um vestido totalmente justinho, como o tubinho, tá? Como também pra uma batinha aí. Eu quero uma batinha toda soltinha, mas eu não quero esse papo nas costas que fica. Às vezes, a gente faz a batinha, né? E fica esse papinho chato nas costas. Você pode fazer assim também, dessa forma. Você vai fazer a tua batinha, né? Toda soltinha, a sua modelagem lá, ó. E vazer toda soltinha. Mas você pode cortar o centro costas e fazer essa correção. Por quê? Porque se você perceber, ó lá. Ela dá uma repuxada aqui, ó. Aqui. Ela dá uma repuxada assim pra dentro, na sua peça. E aí, você vai deixar dessa forma. Porque isso é justamente pra fazer essa correção aqui da tua pence. Automaticamente, as tuas costas, essa parte aqui, ó. Ela é reta aqui. Chega aqui, ela é mais funda, não é? Ah lá, tá vendo como é que ela tá entrando? Ela é mais funda. E aqui, ó. É a parte, né? Do bumbum e do quadril. Tá bom? Então, vai ficar assim a nossa pence de lordose. A nossa pence camuflada 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 de lordose.